Eu sou, eu vou bem igual a Larissa, assim, eu acho que tem que ter humor na hora da paquera, entendeu? Se colar, colou. Aí eu mando assim, mandei assim pro Duda a primeira vez. Tava curtindo, curtindo, curtindo ele nas redes sociais, né? Aí eu queria pegar, aí eu mandei assim pra ele por direct. E aí, quando que a gente vai transar? Eita! Simples assim, hein? Aí eu mandei, quer dizer, corretor automático. Ai, mandei aquelas carinhas assim, corretor automático. Pega fogo, que a gente vai treinar, porque a gente treinava com isso personal.